Agora, gente, chegou o momento maravilhoso que a minha amiga Marise tem umas dicas incríveis pra gente. Conta aí. Menina, a gente vai fazer um tratamento intenso de luz pulsada pra tirar as manchas de pele. Quem tá aqui é a Patrícia Camacan, biomédica esteticista. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bem-vinda. Que elegante que ela é, gente. Linda, maravilhosa. E temos também ali a Karina Regis, esteticista, que vai fazer a aplicação. E a nossa amiga modelo Eliana Rodrigues, né? Da Graça, que sempre vem aqui com a Max Fama. Obrigada por ter vindo mais uma vez, viu? É muito importante, porque a gente falou das manchas, não falou dos tipos? Ah, legal. Pois é, né? Falamos de tudo e agora... Aí você fala, ok, Marisa, você explicou tudo. A mancha, qual que é o tipo. E aí? Eu quero tirar esse negócio. Como é que faz? Tadinhas. Opa, nós já temos recurso pra isso também. Isso é tão legal, né? Muito bom. Me fala, como que funciona esse tratamento e, assim, quantas sessões a gente precisa fazer pra ver o resultado, de fato? A eletroterapia hoje tem cada vez avançando muito mais, né? Então, hoje nós temos o recurso da luz intensa pulsada. Nós temos uma ruiva legítima. Legítima. É, louva. Até ia pedir, desculpa te interromper, pode deitar e a gente já vai ficando moçando na prática, né? É, porque as nossas amigas adoram ver o resultado do chá. É, já. Agora, Frey, antes de mais nada, o que que é essa luz pulsada vai fazer na pele? O que que é luz pulsada? A luz pulsada, ela é a intensidade de luz que é depositada no melanossoma, né? Falando popularmente, ela vai se degradar. Ou, ao decorrer dos dias, vai formar uma leve casquinha e não deve retirar, né? Forçar essa retirada. Puxar, né? Passar as unhas, nada disso. Nada disso. E, em princípio, ela faz um leve escurecimento, tá? E depois ela clareia. Ah, então tem esse processo, né? Tem esse processo. Ela escurece e depois dá uma clareada. Nós vamos depositar um flash de luz no melanossoma. Ah, e vamos mostrar como que é esse flash de luz? Ela tem no corpo inteiro, praticamente. Ela é uma ruiva legítima. Ela é ruiva, ruiva. Então, ela é hereditária, né? Ela não foi através de exposição ao sol, não foi. Não. Tanto é que se ela pegar um sol ou ficar muito tempo exposta à luz, essas manchinhas, ou seja, as salsas aumentam. Ela fica mais evidente? Ela fica mais evidente, tá? Então, ela já faz esse procedimento justamente para clarear. Sim. Então, com o sol que ela pegar, ela vai aparecer. Agora, a luz pulsada, a gente está falando sobre as sardas, que é o nosso caso, nossa modelo. Ela vai servir só para esse tipo de processo, no caso das sardas, ou ela serve para outro tipo de tratamento com manchas da pele? Sim, muito bem. Nesse caso, nós vamos tratar a sarda, mas a luz intensa pulsada também tem outras finalidades. Uma delas é a retração do colágeno, o estímulo do colágeno, tá? Ah, tá. Uma melhora das linhas de expressões. Sim. Uma melhora do contorno facial, o rejuvenescimento. Ótimo. E o tratamento específico também para melasmas. Ai, que maravilha. Ou seja, outros tipos de mancha você também pode retratar. Pode ser tratado. Pode fazer com essa luz pulsada. Não só isso. Mas melasma. Melasma. Melasma e sardas. E sardas. Além da depilação. Ah, legal. Remoção de pelos. É verdade. É, exatamente. Show. Que legal. Aqui o processo, ela colocou aqui um protetor, né? Exatamente. A pele dela está devidamente higienizada. Ela vai aplicar um gel à base de água. Sim. Até mesmo para essa condução desse calor, né? Precisa do gelzinho. Precisa desse gel. Primeiro ela vai aplicar... Pode aplicar, por favor, ainda. Esse gel, tá? Quem está gestante, por exemplo, pode... Não é indicado. Não é indicado a fazer. É contraindicado para gestante. Além de remoção de pelos, também pode ser utilizada a luz intensa pulsada para telangiectasia. São aqueles pequenos vasos que aparecem também na face, nas pernas. As telangiectasias. Tá, entendi. São mais suaves. Suaves. Mas na face é muito legal o rejuvenescimento. E é um processo seguro. É, a gente está falando da face, da face. Mas tem pessoas que têm mancha em outras regiões do corpo. Posso usar esse mesmo tratamento para fazer em outras regiões também? Pode ser. Pode ser usado. Ou qualquer outra coisa. Também em outras regiões do corpo, assim, claro. Onde tiver uma mancha. Aí vamos identificar, né? Como você tinha dito anteriormente, como é essa mancha. O dermatologista, ele vai indicar. O biomédico, ele vai tratar a pele sã, né? Nós estamos tratando agora uma mancha proveniente de uma sarda. Sim, sim. Tá? Mas tem outras manchas também. Tá? Até ia perguntar para você. Porque assim, a gente vê, é um tratamento intenso. Você está ali, né? Tem toda uma recomendação. Você tem que fazer através de profissionais. De novo, a mesma historinha. Não sai por aí desesperado, não. Você tem que avaliar da melhor forma. De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer esse tratamento para ver o resultado? A sequência desse procedimento, o ideal são cinco sessões. Com um período de descanso de aproximadamente 20 dias. Porque é o tempo que aquela pele, aquela casquinha, ela já saiu. E vai se renovar o tecido. Doutora, tem uma pessoa da nossa plateia que quer fazer uma pergunta para você. Meninas, quem vai perguntar, pode ficar de pé. Quem é maravilhosa? Qual o seu nome? Eu sou Juliana. E eu queria saber se depois desse tratamento, a sarda some definitivamente. E se dói, se tem alguma sensação. Obrigada, Juliana. Obrigada. O processo da sarda, como um caso dela hereditário, ela ameniza. Ela ameniza a sarda. E ela, provavelmente, após uns oito meses, ela deve continuar esse tratamento. Mas não volta com a mesma intensidade que está. Se ela continuar em tratamento e usando também o fotoprotetor. Ela vai vir mais clarinha. Vai vir mais clarinha. Porque é um controle, né? É um controle. No caso, principalmente, dela, como eu já tinha conversado anteriormente, ela faz esse controle para não aumentar essa produção dos melonosses. E aí, faltou a gente responder se dói, né? Dói ou não. Eu ia perguntar isso. Dói ou não? Esse procedimento, ele não dói, porque ele tem uma proteção, que é um cooler, que resfria o tecido. Então, ele não vai ser indolor. Ah, que maravilha. Bom, é importante que a gente não quer sofrer, né? Aproveitando a pergunta da nossa amiga, Juliana. Tem uma idade para fazer esse processo? Ah, uma recomendação. Uma recomendação? Sendo menor, sempre com autorização dos pais, tá? Mas a partir dos seus 18 anos, tranquilamente. Não tem uma idade. Não tem problema. Se a pessoa tiver mais idade, um pouquinho mais avançada, tranquilo. Tranquilamente. O importante, para quem tem as sardas, quem já tem a predisposição às sardas, é o controle e evitar a exposição ao sol. Ah, entendi. E as luzes, principalmente. Eu tenho até... Sem o uso do fotoprotetor. Eu tenho até... Desculpa, eu tinha que interromper. Imagina. Eu tenho até uma dúvida, porque assim, eu sei que as mulheres são muito vaidosas, mas de um tempo para cá, os homens estão... Sim. Eles estão passando a pena na mulherada, nessa questão da vaidade. Com certeza. E eles estão buscando bastante esse tipo de tratamento? Muito. Principalmente para rejuvenescimento. Olha que coisa. Hoje representa mais que 30% dentro de um centro estético. Mais que 30%. Mais que 30%. Segura, mulherada, viu? Fica atenta. Principalmente para a remoção dos pêlos. Ah, para a remoção dos pêlos. É verdade, porque tem homens que depois que faz a barba, acaba inflamando, né? Sim. E aí isso incomoda também, né? Exatamente. Esse procedimento da luz intensa pulsada, ela é super indicado para a foliculite. A primeira situação a ser paralisada é a foliculite, controlada. Olha que interessante. Depois da remoção dos pêlos. Que interessante. Exatamente. Porque ele inibe a proliferação de bactérias também, até mesmo para tratamentos para acne. A gente fala tanto em foliculite, já que a gente chegou e entrou nesse assunto, o que é de fato a foliculite? A foliculite é a inflamação do folículo piloso. Ou seja, do pelo. Então ele não consegue sair e ele entra novamente no tecido. Entendi. Por arrancar mal também, mal arrancado, as mulheres no caso, que depilam e depila errado, pode causar? E o homem que faz a barba errada, porque tem uma posição de puxar, pode causar isso? Pode, pode. De acordo com... Tem que usar o método de epilação, que é o que corretamente falado, é adequado para cada tipo de pele. Então a forma de extrair esse pelo também pode provocar uma foliculite, que é a inflamação do folículo piloso. E aí vai passando, passando, aquela gilete em cima. Parece que tem um monte de espinha ali, achando, é desagradável e começa com elas bem pequenininhas. Eu falo que eu posso dar o depoimento que eu comecei a fazer a depilação usual, né, com cera e tal. Então eu acho legal a gente dividir, né, essa intimidade de mulher, para mulher sempre, né, sempre bela. E aí começou a surgir, né, umas bolinhas e tal, não chega a ser, mas é o início. É o início da foliculite. Consegue inibir essa proliferação com a luz intensa pulsada. Aqui, o que ela vai passar agora, que ela está finalizando, né, o tratamento? Ela fez a face dela toda, enquanto a gente estava conversando. A gente estava tão distante, né, a juntinha dela. É normal ficar um pouquinho avermelhada. Ela vai sentir um leve ardor amanhã, mas é muito pouco, né, não é nada assim desconfortável a ponto de ficar incomodada. Então está sendo já utilizado o uso do fotoprotetor. Ela já vai sair daqui com proteção. Uma última pergunta. Tem diferença em pele clara para pele negra ou o tratamento vai ser utilizado em todo tom de pele? Então, tem diferença sim. O aparelho, ele é adaptado para o fototipo adequado. Então eu utilizei aqui uma potência para esse fototipo. Então se eu precisar utilizar para uma pele fototipo 3, 4, uma pele morena ou a pele negra, eu vou utilizar o recurso, a máquina, ela apresenta esse recurso. Que é um recurso de proteção. Vocês viram, gente? É uma pessoa... Boa pergunta. É uma pessoa... Não, foi excelente a sua pergunta. Cada pessoa é de um jeito, então a gente não pode usar algo que seja universal para todo mundo. Então tem que ter esse cuidado, né? Por isso que tem especialistas, né? Exato. Que podem nos auxiliar e indicar o melhor tratamento para você. É verdade. Ai, gente, deixa eu agradecer. Obrigada. Tem contato com elas? Gente, é 430051. 430051. 430051. Patrícia, muito obrigada. Obrigada. A Karina também. E a Eliana, que é da matisfama.com.br. Obrigado, Eliana, por ter vindo mais uma vez. Obrigado, meninas, pelas suas dicas, seus tratamentos. Que maravilha. Eliana, elas foram incríveis. Voltem mais vezes aqui, viu? Vem cada... Vem todo domingo. Olha só, quanta dica bacana hoje no programa. É, eu estou meio chateada agora nesse momento. Por que você está chateada? Só que já é 5h59? É porque o nosso programa, minha gente, o nosso programa está acabando. Mas, Raíza, a gente pode encerrar aqui juntinho? Vamos, olha só. Antes de tudo, gente, vamos encerrar com a nossa plateia maravilhosa. Sim, com as meninas. Mas olha, meninas, se vem de pé. Obrigado por terem vindo. No próximo domingo tem mais Sempre Bela, né, Marise? Muito mais. Aproveite. Você pode sempre participar aqui com a gente. Manda o WhatsApp. Entra lá no Sempre Bela TV, no Instagram. Ai, segue a gente. A gente ama vocês. Um beijo. Curtam muito o domingo. DJ, solta o som. Obrigado. Até domingo que vem. Valeu pela audiência Brasil. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto